Eu volto do Rio de Janeiro depois de um encontro com artistas, um evento gigantesco de mais de 50 pessoas, centenas de artistas, Chico Boarque, o ex-presidente Lula. E eu digo claramente aqui para os senhores senadores, para as senhoras senadoras, aumenta o sentimento na sociedade brasileira de que o que está em curso é um golpe, um golpe contra a democracia brasileira. Agora, eu não posso deixar de falar sobre a postura do vice-presidente Michel Temer. Eu já falei aqui na tribuna que eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes e tentei naquele processo do impeachment ligar para Itamar Franco, então vice-presidente da República. Sabe qual foi a resposta do vice-presidente Itamar Franco? Que não poderia me receber porque tinha responsabilidades institucionais. ao contrário de Michel Temer, que articula freneticamente. Eu vejo alguns discursos aqui, falar em compra de voto e oferecimento de cargos. O que Michel Temer está fazendo? Notando o futuro governo e as negociações conduzidas por Eduardo Cunha. Eduardo Cunha e Eliseu Padilha. Os senhores não se enganem. Os senhores aqui que fazem discurso bonito estão se associando ao grupo mais corrupto da política brasileira, que está no jogo de vale tudo. E nós já falamos aqui o que significa essa chapa, porque tem uma chapa sim. A chapa é Temer e o Cunha, que viram o vice-presidente da República. O que querem aqui é quase uma eleição indireta, para instalar depois, no golpe, um golpe dos 1%. Porque ele teve 1% nas pesquisas do Datafolha e quer fazer um governo para os 1% mais ricos. Como está claro na ponte para o futuro, que nós chamamos aqui de pinguela para o passado. A pesquisa Datafolha desmoraliza o golpe em curso. O vice-presidente Michel Temer tem 1%, 2%. Qual é a legitimidade de Michel Temer para assumir a presidência da República? Agora, eu quero chamar a atenção aqui de outro fato da pesquisa Datafolha. A gente viu aqui, desde o primeiro dia do governo da presidenta Dilma, que o PSDB não aceitava o resultado. O PSDB entrou na justiça questionando as contas da presidenta Dilma. Depois entrou na justiça falando em fraude nas urnas eletrônicas. Chegou à situação patética de pedir que o Tribunal Superior Eleitoral, em vez de diplomar a presidenta Dilma, diplomasse o segundo colocado Aécio Neves. O PSDB apostou no quanto pior, o melhor. E diziam aqui o seguinte, o PT está destruído, o Lula está liquidado. A conclusão que eu chego depois da pesquisa do Datafolha é que um primeiro partido sucumbe e cai em profundo discreto na sociedade brasileira. Esse primeiro partido é o PSDB. Porque vamos aos números das pesquisas do Datafolha. Senador Serra cai em cinco pontos. Governador Geraldo Alckmin cai em quatro pontos. Está empatado com o Bolsonaro. Aécio cai de 27 em dezembro para 17. Agora a queda é ainda maior. Porque na pesquisa de junho, o Aécio tinha 35 pontos. Perdeu 18. Está com 17. Afundaram. O PSDB, nesse momento, deixa pela primeira vez na história recente de ser o principal antagonista do PT. Não é mais o PSDB o principal antagonista. Perdeu espaço para a Marina e para a extrema-direita. Por quê? A minha tese é o seguinte. Ficou para a população, para a opinião pública, que eles estão parando o país também. Que o povo está sendo prejudicado. Essa posição golpista atrapalhou e fez que o PSDB perdesse prestígio. O segundo ponto, a narrativa corrupção PT, que é só PT, está desmoralizada pelos fatos, hoje. Terceiro ponto, eles não demarcaram com os fascistas. O PSDB vai dar uma contribuição terrível na história brasileira. E pela primeira vez na história brasileira, nós estamos tendo grupos fascistas articulados. Não fizeram nenhum discurso demarcando com aquele pessoal que pedia a intervenção militar. Nenhum momento eles disseram, não, essa não é a nossa posição. Acabaram sendo dirigidos. E Jair Bolsonaro cresceu em cima deles. Está com 8% dos votos porque eles tiveram essa posição. Eles que tinham posição centrista, em alguns momentos foram de centro, agora de centro-direita. Ao ir para uma postura como essa, extremada, de um golpe numa Presidente da República, sabe o que aconteceu? Eles perderam espaço porque ganharam posição às teses mais polarizadas. Então, eu vejo um fim triste. Vamos falar de um eventual governo Temer, que eu espero que esse golpe não avance. O que vai ser o PSDB? Sócio minoritário de Temer e Eduardo Cunha. Sócio minoritário de um governo de crise. Porque os senhores não pensem que esse governo vai trazer estabilidade. Imagina aqui, senhor Presidente, se for aprovado o pedido de impeachment, sabe o que acontece? A Presidente fica no Palácio da Alvorada. Ela tem direito. O Temer fica no Palácio do Planalto. Nós vamos resistir aqui à retirada de direitos de trabalhadores. Porque o que eles querem nesse projeto do golpe é uma profunda retirada de direitos de trabalhadores. Vamos ter seis meses para analisar isso aqui no Senado Federal. Olha que situação os senhores estão levando. Sabe o que vai acontecer com o PSDB? Porque eu tenho certeza que o governo do Temer, se existir um impeachment, é um governo frágil. Nós vamos ter, senador Cássio, em 2018, o PSDB, desmoralizado com o sócio minoritário desse projeto. Desse projeto. E alguns senadores falavam aqui, eu já falei sobre isso, de compra de votos. Quero que os senhores saibam o que está acontecendo na vice-presidência da República. Estão loteando o futuro, senador Regulfe. E as conversas de Eduardo Cunha e Eliseu Pardilha, os senhores sabem em que bases são. É isso que está acontecendo no país. Então eu fiquei querendo... Se V. Exª me permite... Eu costumo, senador Lindenberg, diferentemente de V. Exª, respeitar o regimento. A fala de V. Exª não permite a parte. Agora, como eu fui citado, eu vou pedir depois, como manda o regimento, o artigo 14. Eu queria tanto debate com o PSDB. Mas a V. Exª se inscreveu na comunicação inadiável... Eu queria tanto debate... O regimento não permite a parte. Não, é uma fixação que a V. Exª tem com o PSDB. É porque o fato é muito grave. Ao termo de sua fala, que não permite a parte, eu vou pedir pelo artigo 14 a oportunidade de respondê-lo. É uma pena que a gente não possa debater, porque os fatos são muito graves. Os senhores mergulharam... Volto a dizer, o candidato a presidente em junho tinha 35. Agora os senhores têm 17. Diziam que era o PT que estava morto. O que aconteceu? Lula subiu cinco pontos. Está liderando uma pesquisa em 2018. Era isso que os senhores pensavam? Estão pagando o preço do golpismo, da irrede... O PSDB paga o preço da irresponsabilidade, do golpismo, de ter paralisado o país. Os senhores, eu acho, sinceramente, eu queria muito ter tido esse debate, cidadora Vanessa, porque eu queria ver a explicação. Eu quero que o PSDB tente falar o país, porque o candidato a presidente, Aécio Neves, sai de 35% para 17%. Eu não tenho dúvidas de apontar que é pela escolha desse caminho golpista.